E vai começar a partida de abertura do Grupo C da Copa América 2015. Arango recebe na entrada da área. Que lindo toque, Vargas vai fazer. Ospina defende. Se safa a seleção colombiana. Lá vem a Venezuela de novo. Levantamento para a área. Ospina faz a defesa. Tranquilo. Venezuela toca a bola. Guerra recebe na entrada da área. Opa, puxou, cheio de estilo. Ospina salva. Mais uma vez a seleção da Colômbia. Só dá a Venezuela. Arango recebe o lateral já na área. Ele cruza para Vargas. Ele toca de cabeça para o Ronaldo. Vai fazer. É gol. Gol da Venezuela. Que vacilo da zaga colombiana. Ospina nada pode fazer. James Rodrigues carrega a bola. Bateu. Salva Barorra. Olha o rebote. Vai fazer. Barorra de novo. E o árbitro uruguaio Andrés Cunha encerra a partida. A Venezuela vence seu primeiro confronto contra a Colômbia na história da Copa América. No remédio. É a Unda. Mano.